BABY INCHE JOY BABY INCHE JOY Saba Coca-Cola Pode ser que eu vá viajar Nesse navio Não sei, não sei, não sei Pode ser, pode ser, pode ser Não sei Cenas de terror, de tensão Fuga na terra, ira no céu Televisão O futuro será BABY INCHE JOY Saba Coca-Cola 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 Acho que eu já vou embarcar Nesse navio Bagdá Província de Cali Boca do Tigre Beira do abismo O futuro será BABY INCHE JOY 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 Música Babi e gente joia, salva Coca-Cola 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 Barbie e Ginjo e Salva Coca-Cola